E hoje estamos aqui com a grande companhia do BTS Vocês encheram muito o saco pra estar aqui hoje, então vamos começar Vocês não sabem o prazer O prazer que é ter o Bangtan inteiro aqui Ah, a gente sabe sim E obrigado pelo carinho A gente agradece Ai, com vocês aqui vai ter uma grande audiência É O que? Vocês teriam coragem de pegar algum fã? Como assim? Tipo assim, a arma, sabe? Dá pra vocês quitar o fogo de vocês aí? Eu não entendo como vocês não namoram Não existe lógica nenhuma pra isso tudo, sabe? Entende? O Nanjoon é casado Eu sou? Pelo menos um Com cinco filhos Eita É mentira do Yonggi Então, meninos É claro que sim Tem uma menina específica? Ah, o Yonggi inventa cada história, né? É Da onde que eu ia estar casado com cinco filhos? É... Não tem menina específica, sabe? Poxa, eu tenho Tem? Sabe o que é engraçado? Alguém colocou cola na minha cadeira Nossa E eu não sei como é que eu vou levantar daqui depois do programa Você é casado, é? É, eu sou Eu pensei que você era viado, viado Isso também Assim, vocês já brigaram entre si? Toda hora a gente tá brigando É, toda hora Eu nem tanto Pois é Vocês brigam tanto assim? Pode perguntar pra eles É toda hora mesmo Era brincadeira quando eu disse que era casado Mas eu acreditei que você era É Você tá com aliança e tudo Eu gosto de usar vários anéis e alianças, sabe? É seu estilo Isso, exatamente Eu gosto de usar Eu já vi você dançando com a Rousa Ela é maravilhosa Eu acho que você se confundiu Não, era você mesmo, cara Que tenso, né? Já que vocês são um grupo de K-pop, coreano, sei lá Não, a gente é um grupo de maconheira e traficante, sabe? Agora já deu Deixa ela mexer a puta Deixa ela dançar Deixa ela mexer a puta Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa ela dançar Deixa ela mexer a puta